O local onde hoje é uma bela praça era um espaço para acúmulo de lixo, no bairro Baixinha. A intervenção da Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Secretaria Adjunta de Urbanismo, resultou em uma praça com piso intertravado e academia ao ar livre. Trouxemos uma praça com, além de academia ao ar livre, iluminação em LED, com os bancos, as encheiras, um local de lazer para a população também do bairro Baixinha. Além da criançada, os moradores, que residem ao lado da praça, estão felizes com a transformação do espaço, que agora é um local de sociabilidade sinônimo de limpeza e área de esporte e lazer. Ficou muito linda, muito linda mesmo. Ano Natal, Ano Novo, nós viemos para cá, justamente ficou, tivemos foto, uma visão muito linda. A praça segue os mesmos padrões implementados em outros equipamentos urbanos, implantados em mais de 20 comunidades da zona urbana e rural. Mudou, tanto para as crianças como para a pessoa sentar, vem o povo ali de baixo, daqui, vem, senta, conversa, bate um papo, então foi bom. Novas praças já estão sendo finalizadas para serem entregues aos caxienses. Finalizamos uma praça no bairro da Fazendinha e estamos em reta final já em outras praças, como a do Piquezeiro, uma no Campo de Belém e uma no Ponte.